Eu preciso de ter, eu quero adotar você, Totó Eu não ligo se morder ou se fazer bagunça O seu latido me deu onda O seu cheirinho me deu onda Você brincando, Totó, me deu onda Que vontade de te ter, Totó Eu vou levar você pra dormir na minha cama Que vontade de te ter, Totó Eu vou levar você pra dormir na minha cama Na minha cama, na minha cama Na minha cama, na minha cama Eu preciso de ter, eu quero adotar você, Totó Tu não precisa mais sofrer e nem dormir na rua A minha casa é sua A minha cama é sua Não vai dormir na rua Que vontade de te ver, Totó Nós cuidamos de você Não vai esquecer A cá te ama Que vontade de te ver, Totó Nós cuidamos de você Não vai esquecer A cá te ama A cá te ama A cá te ama A cá te ama Tchau, tchau.